Jornal Correio do Sul TV, oferecimento UVA, energia solar, é hora de deixar sua estrela brilhar KNN, a sua escola de idiomas, Sunway, faça como quiser Delicato Tintas, especialista na arte de colorir Chama rápido, conforto e praticidade mais perto de você Autoposto Antonini, você e seu carro merecem o melhor Fogo Atacadista, queima preço todo dia Alô amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV, e você confere como foi os bastidores Da disponável que aconteceu entre os dias 8 e 11 de novembro Aqui em Naviraí, tem entrevista com o prefeito, tem com Organizadores, tem com expositores, enfim, é uma matéria especial Tudo que aconteceu na Sponave, mas é rapidinho depois desse comercial Jornal Correio do Sul TV, e você confere como o prefeito, tem com expositores, enfim, é uma matéria especial Jornal Correio do Sul TV, e você confere como o prefeito, tem com expositores, enfim, é uma matéria especial Iniciamos esta edição com o diretor da usina Rio Mamambai, que fala da sua satisfação em participar da Sponave 2019 Veja Para nós foi uma felicidade muito grande, já ter sido convidado o ano passado Para poder vir aqui expor E novamente estamos aqui este ano, estamos muito felizes porque a feira superou totalmente a expectativa Está muito bonito aqui dentro, o pessoal veio aqui conosco participar Ontem veio um movimento magnífico aqui no estande nosso E o que nós estamos fazendo, na verdade, aqui? Nós estamos mostrando para a comunidade quem nós somos, na verdade Um pouquinho daquilo que nós fazemos no dia a dia Temos algumas amostras para o pessoal poder ver E este ano nós fizemos uma coisa um pouco diferente Convidamos oito entidades de caridade de Naviraí Em cada noite vem duas entidades participar conosco, tá? De que forma? Nós estamos doando caldo de cana e algodão doce de graça para a população E cada copo de caldo de cana e cada palito de algodão doce Nós pagamos um real para cada entidade E damos esse dinheiro para eles, tá? Alugamos um tolo mecânico, colocamos pescaria, tudo por nossa conta E eles vendem ingresso revertido para eles também Porque as vezes o pessoal fica aqui na cidade E acha que aquele é um bicho, é um negócio que não tem como acessar ela, né? Nós trouxemos esse telão aqui hoje para mostrar um pouquinho para o povo Um pouco do que a gente faz lá dentro, o que acontece Como que é a indústria, como que é a lavoura, as pessoas, né? E nós estamos muito felizes porque todos os nossos funcionários participaram Na montagem, na elaboração da ideia e estão conosco aqui todo dia aqui O prefeito de Zauri, desde a nossa chegada aqui Sempre foi um cara que teve muito pro negócio, tá? Sempre com as portas abertas, sempre nos ajudando E nós também estamos apoiando a prefeitura, tá? E nós estamos aqui hoje e gostaríamos de agradecer a ele E para agradecer a todo cidadão de Naviraíns, tá? Pelo aniversário e esse dia magnífico Atenção moradores de Naviraí e região A nova Delicato Tintas foi inaugurada recentemente em Naviraí Agora com amplo espaço para melhor atendê-lo Tudo isso para que você possa adquirir produtos de qualidade para pinturas Imobiliárias, industriais e tintas especiais para fazendas A Delicato Tintas é representante exclusivo da marca Arara Azul Maior fabricante de tintas e revestimentos acrílicos do estado Onde seus produtos passam por um rigoroso controle de qualidade Atendendo as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas Também certificada com a ISO 9001 A Delicato Tintas tem o compromisso de vender produtos de qualidade Para melhor atender seus clientes Hoje, a Delicato Tintas atua no mercado de tintas com duas lojas no estado Uma em Naviraí, outra em Mundo Novo Comercializando também grandes marcas como Souvenir, Brasilutz e Dakar A Delicato Tintas também é fabricante de tintas especiais para fazendas Atendendo Naviraí e região Através da empresa Ecology Indústria e Comércio de Tintas Situada em Naviraí Onde para muitos é somente uma pintura Para Delicato Tintas é pura arte Delicato Tintas, especialista na arte de colorir Delicato Tintas, Naviraí Avenida Anomai, 590 Centro Telefone 3461-4494 Celular 99843-1020 Delicato Tintas, Mundo Novo Avenida Brasil, 1953 Centro Telefone 3474-1307 Celular 98402-6196 Delicato Tintas, especialista na arte de colorir O prefeito aqui, Dena Viraí, também falou com a nossa equipe Destacando o sucesso que foi a Exponave 2019 Realizada no parque de exposição do nosso município Veja Eu considero que é um encerramento com chave de ouro, viu, Balta? Porque a primeira coisa quando você vai organizar um evento Tem que ter duas coisas que são fundamentais O primeiro é tempo favorável O tempo tem que estar favorável E o segundo é presença de público, né? E nós tivemos a felicidade de nos quatro dias Ter assim uma presença significativa de público Mas para isso acontecer nós tivemos que contar com muitas pessoas Com parceiros, com expositores, com empresários Com a base da prefeitura para poder organizar aqui A Edneide, o Elias Venâncio e o Rick Eventos, né? Que são nossos parceiros Também a dona Vilma, que é a proprietária do parque de diversões Que é uma parceira também muito importante para a administração Mas esse ano teve um formato assim mais encorpado Que foi o do agronegócio, né? Que veio aqui para dentro junto com a gente E que deu assim um visual, né? E preencheu, enfim, o espaço da feira Então esse ano a gente teve uma configuração maior Dos três anos a gente considera que esse a gente conseguiu Atingir assim um nível de realização, né? Superior Então nós queremos deixar aqui, Balta Os nossos agradecimentos, né? A todos, todo o pessoal do agronegócio, né? Que chega, chegando mesmo A Copa Sul, que montou um estande, né? Muito significativo Inclusive com réplicas, né? Da sua história A Rio Amambai Agroenergia Que montou ali também um parque para as crianças Montou ali alguns atrativos, né? Para as nossas crianças Inclusive com apoio às entidades, né? Mas que também montou réplicas, né? De como industrializar a cana de açúcar E todos, eu quero falar o seguinte É de todo mundo É do grande e é do pequeno É o pasteleiro É o pessoal que vende batidinha Que vende cerveja Os empresários que são Que não são gigantes igual o pessoal do agronegócio Mas que são o dia a dia importante Aqui da nossa cidade, né? O pessoal das instituições De ensino superior, né? Que tem aqui a EAD FAG Que é de Cascavel A Universidade Federal, né? O Júnior que veio aqui com cortes nobres de carne Então, assim, todo o pessoal A Bioclin que abriu esses dias Aqui, né? E que veio participar da feira Aos peões de boiadeiro Que fizeram a festa Aos artistas, né? Que nós tivemos aí Fabinho Rodolfo na sexta Tivemos Breno Reis e Marco Viola No sábado, ontem Hugo e Guilherme E hoje, o encerramento com Mato Grosso e Matias Então, parabéns Naviraí Parabéns a todos os nossos moradores de Naviraí E a todos os irmãos e irmãs naviraiense Conheça em Naviraí O autoposto mais completo da cidade Autoposto Antonini Além do melhor combustível para seu carro Tem o setor de lubrificação especialmente preparado Onde seu veículo recebe tratamento diferenciado Conheça também a conveniência com bebidas, sucos e salgados Tudo feito com carinho por uma equipe que ama o que faz Autoposto Antonini Você e seu carro merecem o melhor Autoposto Antonini Nos autos da Avenida Campo Grande Número 1290 Fone 3461 7707 O gerente de uma empresa de máquinas agrícolas Aqui em Naviraí Fala da sua satisfação em expor na esponave É claro, elogiando os organizadores Veja Hoje é o último dia do evento Nós somos a Equagril Equipamentos agrícolas Constitucionária New Holland Aqui para Naviraí Região A gente atende até Mundo Novo Nós somos uma empresa de 40 anos no mercado E a gente está bem contente pela participação Por mais que seja o último dia A gente percebeu a presença maciça da população de Naviraí Que esteve prestigiando o nosso evento Prestigiando a festa da cidade E hoje o aniversário de Naviraí Aproveitando e dando os parabéns aos 56 anos da cidade de Naviraí E a gente quer agradecer a presença de todo mundo Então a gente tem a sede física hoje na Avenida Mato Grosso Então a gente está ali A gente tem uma participação muito grande no mercado de Naviraí Região Com os equipamentos New Holland Temos ótimos preços, ótimas assistências Então estamos aí, Walter A gente achou que mais uma vez Já é o quarto, quinto ano seguido Que a gente está presente na Esponave E o ano que vem Provavelmente a gente venha de novo Porque é um evento que vale a pena A gente está aqui para mostrar os equipamentos Além de fazer grandes negócios Esse ano a gente trouxe o maior trator do Brasil Que é o T9 E é justamente o que você falou Ele é o maior trator do Brasil Hoje rodando aqui Então assim, você pega o município igual Naviraí Que de repente a gente acha que é um município pequeno De pouca importância para o cenário nacional Pelo contrário Hoje na Naviraí a gente já tem um trator Desse vendido e rodando aqui em Naviraí Então é um trator hoje Esse que está aqui na feira De 420 cavalos de potência Mas é um trator que chega a 626 cavalos de potência Então assim, Naviraí Hoje no cenário nacional Tem uma grande importância Hoje nós temos máquinas da linha Construction Da linha de agricultura Então a gente vem investindo muito no município de Naviraí E a população vem correspondendo Na verdade eu quero agradecer primeiramente A minha equipe Que montou toda essa estrutura aqui E depois em especial nossos clientes Que estiveram aqui presentes Visitando nosso stand Visitando a feira E prestigiando esse evento Sabe, eu poderia te falar sobre um casal muçulmano Que eu conheci num trem a caminho da França Ou então da vez em que eu visitei uma tribo indígena No meio do Grand Canyon Eu já vivi muita coisa por aí Mas sabe qual foi a lição mais importante? O mundo é full of amazing people Who don't speak a word of Portuguese And you don't want to miss a chance of meeting us Que o inglês seja a sua forma de conexão E nunca a sua limitação O vice-presidente da cooperativa agrícola Sul-Mato Grossense Esteve prestigiando a Exponave E falou ao Jornal Correio do Sul TV Veja Acabou agora o seu rodeio Da 26ª Exponave E foi um sucesso Deu tudo certo Ninguém se machucou Portões abertos Grande show e grande rodeio Então na vida aí está de parabéns Pelo seu 26º aniversário E eu me sinto feliz de poder participar dessa festa A Copassu presente O Grupo Antonini presente A Copassu veio com uma barraca maravilhosa aí Passou, podemos falar, muitas pessoas ali A Copassu demonstrando o que produz E foi uma festa bonita De portões abertos, isso que é importante Que não é fácil de fazer uma festa dessa envergadura Aqui as empresas mostram A confiança que tem na vida aí Todas as empresas do agro Estão presentes aqui Temos aqui máquinas Tratores que custam mais de um milhão de reais Equipados com toda a tecnologia Que tem embarcada nesse trator Então isso é a prova que as empresas Que estão chegando na vida aí Que já estavam instaladas Assim como a Copassu Acreditam no potencial da cidade e da região Isso pra nós que já está aqui há muitos anos É gratificante e maravilhoso Você já deve saber dos benefícios da energia Doze anos Que a Sponave desse ano superou outras edições Veja O processo total Volta Eu acho que Essa é a terceira festa Na gestão do Dr. Zauri E essa está sendo a melhor Mais bem organizada Mas eu quero primeiramente aqui Agradecer a Deus por essa festa maravilhosa Agradecer a todas as empresas do agronegócio As empresas da alimentação Da indústria Enfim A todos que proporcionaram Puderam proporcionar essa grande festa E principalmente aos colaboradores Da limpeza Da eletricidade Pessoal que ajudou Pessoal da obras Então assim Foi toda uma equipe Esteve envolvida Todas as gerências Inclusive a imprensa também Nos ajudou muito na divulgação Então assim Quero agradecer a todos E dizer Que pro próximo ano Se Deus quiser Vamos repetir Essa festa maravilhosa Se Deus quiser Classe A e região O Chama Rápido Inaugurado recentemente Tem tudo para seu conforto e economia Venha conhecer a padaria Com espaço de alimentação Deliciosos salgados e doces Além de tudo Para que você possa fazer Aquela festa com os amigos Preços especiais de carnes Espetos Carvão E bebidas em geral Conta ainda com a feirinha completa Frios E materiais de limpeza Chama Rápido Um lugar amplo Estacionamento fácil Para que você possa Fazer suas compras rápida e objetiva Fica na Avenida do Odeio Driver 214 No Residencial Classe A Atendimento de segunda a domingo Em horários especiais Chama Rápido Mais conforto Mais praticidade E mais perto de você Telefone 3461 2705 Aqui em Naviraí O diretor da marca Rodeio e Companhia Falou com a nossa reportagem Fez seus agradecimentos Frisando que Novamente a Exponave foi sucesso Destacando que o rodeio Foi organizado por Elias Venâncio E sua equipe E mais uma vez Grande sucesso Veja Graças a Deus A gente tem primeiro Agradecer a Deus Pelo sucesso desse evento Agradecer a Prefeitura Municipal Agradecer patrocinadores Toda comissão organizadora Correu bastante Porque organizar um evento Tamanho Dessa envergadura Não é fácil A gente tem que contar Com a contribuição De muitos anônimos Também muitas pessoas Que nos ajudaram Em especial Volto a reforçar Os patrocinadores E o poder público Fazer um evento De portões abertos Totalmente gratuito Para a população Hoje não é fácil Então a gente agradece O Papai do Céu Choveu Fez um pouquinho de barro Mas enfim O evento fechou Com chave de ouro E mais uma vez Foi um grande sucesso O estado todo A gente presta serviço Para tudo Não só para o estado De Mato Grosso do Sul Mas para o estado De Mato Grosso E outras regiões também E é sempre um prazer Defender a nossa bandeira Nós que somos Filhos de Naviraí Dentro de casa Realizar o maior evento O evento nosso anual Que é a Feira Agropecuária Que é a exposição Exponave Como é tão conhecida E nessa 27ª edição Fechamos um chave de ouro Com grande sucesso Na casa dos bolos Tem o melhor para o seu paladar São produtos de qualidade Preço bom variedades Na casa dos bolos Casa dos bolos Você vai encontrar Vem pra casa dos bolos Bolos deliciosos e saborosos Você encontra aqui na casa dos bolos Tem o melhor para o seu paladar Tem o melhor para o seu paladar São produtos de qualidade Preço bom variedades Na casa dos bolos Casa dos bolos Você vai encontrar Na casa dos bolos Tem o melhor para o seu paladar São produtos de qualidade Preço bom variedades Na casa dos bolos Casa dos bolos Você vai encontrar Vem pra casa dos bolos O diretor da escola KNN, aqui de Naviraí, esteve prestigiando, esteve participando da Espanave e também falou com a nossa equipe. Frisando que na mesma entrevista você confere o sorteio que a escola realizou com vários prêmios, inclusive uma bicicleta. Veja. Boa noite a todo mundo, a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje na 27ª Espanave Naviraí. Vamos falar com o diretor da KNN Idiomas, Paul Barnard. Paul, você gostou da Expo Naviraí? Sim, foi uma boa experiência. É a minha primeira Expo, então é bom vir aqui e conhecer muitas pessoas, conhecer muitos estudantes atualmente também. Sim, foi muito bom. Ele falou que aproveitou bastante, é a primeira Expo Navi, festa da cidade que ele participa. Tem sido muito proveitoso participar desse dia, finalizando hoje com essa festa maravilhosa e a KNN participando mais uma vez. O que você faz para a exposição? Você pode dar alguns prêmios e tudo, fala sobre isso. Sim, estamos aqui, como em muitos lugares, para conseguir o nome KNN Idiomas, conhecido em Naviraí. E nós estamos coletando nomes e número de telefone para um dos nossos prêmios. O prêmio principal, como você pode ver aqui, é uma bicicleta. E nós tivemos muitos parceiros que nos dão mais 12 prêmios para continuar com o nosso prêmio. Ele falou que nós estamos participando, fazendo um sorteio de uma bicicleta e mais 12 prêmios com o parceiro que também participou, que fez doação desses prêmios para poder fazer o sorteio hoje, na finalização e na comemoração de Naviraí. Queremos agradecer aos parceiros e fazemos o convite para quem gostaria de conhecer mais sobre a KNN Idiomas, visitar nós. E para encerrar esta edição, você confere agora, fizemos uma matéria bem legal com o locutor padrão do rodeio e também com o campeão ExpoNave 2019. Veja. Para mim é sempre um prazer estar na Naviraí, uma festa maravilhosa, uma festa bacana. A competição acirrada foi muito boa e mais que a competição é a exposição, muito bonita. Se percebe que a comunidade participou, os agricultores participaram, as concessionárias de tratores participaram. Foi uma festa maravilhosa, uma somatória de 100%. O evento foi muito bem organizado. Eu tenho que parabenizar toda a galera da comissão organizadora, o Elias Venanço, o Rick Eventos, o prefeito municipal Isauri, o pessoal que não mediu esforço para fazer esse grande evento. A participação em massa da população garantiu um evento de qualidade. Vai fazer, fez 4 anos em março que eu monto profissional e só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele já fez na minha vida. Especialmente vai para Deus primeiramente e para o meu pai que toda a vida me apoiou e nunca me deixou para baixo e sempre esteve comigo a todo momento. O Elias sempre me ajudando aí, às vezes eu não tenho rodeio para ir na semana, ele me chama e fala, não, vamos no rodeio. Às vezes eu estou com a cabeça ruim e ele não deixa eu falhar, ele sempre está comigo. Rodeio companhia, está de parabéns. Rodeio companhia, está de parabéns. Valeu amigo internauta, encerramos por aqui. A gente volta em breve trazendo para você novamente informações de Naviraí e da nossa região. Destacando que esta edição foi especial, tudo o que aconteceu na Exponave aqui no nosso município. Um abraço e até uma próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho